Bom dia, Max College! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara de Língua Portuguesa e hoje nós vamos abrir espaço e um pouquinho para falar sobre o dia 1º de maio, dia da literatura brasileira. Dia 1º de maio foi sábado, é um feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador, mas também é o dia da nossa literatura, da literatura brasileira. E não poderia deixar aqui de abrir um espaço em nossa aula para falarmos rapidamente sobre esse dia, né? Por que dia 1º de maio é considerado dia da literatura brasileira? Aqui nós temos a imagem aqui de alguns dos nossos autores brasileiros, né? Clarice Lispector, Mário de Andrade, Machado de Assis e por conta de um autor brasileiro, escritor brasileiro, nós temos aí dia 1º de maio como o dia da literatura brasileira. Você conhece esse senhor aí? Vai conhecer agora! Ele se chama José de Alencar, né? Por que dia 1º de maio? O escritor brasileiro José de Alencar, nascido dia 1º de maio de 1829 em Fortaleza, Ceará, é um dos grandes nomes do romantismo brasileiro. Ele também foi advogado, jornalista e deputado. Então, este senhor aí é o responsável, né? Pelo dia 1º de maio ser o dia da literatura brasileira. Ele nasceu no Ceará, portanto é brasileiro e é importante nome aí do romantismo. Vocês vão estudar de forma mais específica em literatura, esses períodos literários, né? Chamados também de escolas literárias, lá no ensino médio. Mas você já vai chegar lá sabendo que José de Alencar é um importante nome da literatura brasileira, do romantismo. O autor escreveu romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos, além de peças teatrais. Depois de uma bem-sucedida carreira como romancista, faleceu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Uma morte precoce também, né? O dia 1º de maio é considerado o dia da literatura brasileira, pois Alencar é um dos principais autores da nossa literatura. Assim, nessa data, ele representa todos os outros autores e autoras nacionais. Além disso, o romantismo, estilo ao qual ele pertence, é considerado por alguns estudiosos, o responsável pelo nascimento de uma literatura, de fato, nacional. Então, esse romantismo, principalmente o indianista, também chamado de nacionalista, ele vem remeter, como o nome já diz, aos índios, ao Brasil mesmo. Portanto, aqui, por isso, há essa informação, né? Que há quem considere aí o romantismo o primeiro estilo aí, de fato, nacional. E quando nós falamos em romance indianista, em indianismo, não tem como não falar de Iracema, que é uma obra de José de Alencar. Iracema é um romance indianista, de José de Alencar. A obra, portanto, faz uma reconstrução do passado histórico do Brasil, ao mostrar um amor idealizado entre a indígena Iracema e o português Martim. Nessa obra, como em todo romance romântico, a heroína e o herói enfrentam obstáculos ao seu amor. Porém, o diferencial desse livro é a sua protagonista. Como outras personagens femininas do autor, Iracema é forte e demonstra alguma independência, ponto importantíssimo, né? Para as mulheres, né? Por essa visão aí feminina. A partir dos paradigmas, né? A visão que a sociedade tinha da mulher. A Iracema, ela é forte e independente, né? Ela possuía alguma independência. No século XIX, quando o livro foi escrito, a opressão sobre a mulher era bem maior. Nesse contexto, Iracema toma atitudes que poderiam ser consideradas inapropriadas na época, como a perda da virgindade e a escolha de desafiar os costumes de sua tribo. E aqui nós temos um quadro de José Maria de Medeiros, que costuma ser escolhido sempre que vamos falar sobre a obra de Iracema, né? Então, há um trabalho aí em ter artes, né? A pintura com a obra de Iracema. Então, fica aí o convite para vocês fazerem a leitura de Iracema. O Guarani também é um romance indianista que vale a pena. Eu indico vocês fazerem a leitura destes livros para conhecermos e valorizarmos a nossa literatura, a literatura brasileira, os nossos autores, né? Agora, viu que foi rápido? Eu prometi que seria rápido. Nós vamos falar sobre o nosso projeto aqui, recontado por Ruth. E vamos terminar aí a leitura do último conto do nosso livro Histórias das Mil e Uma Noites, para passarmos para a próxima obra, tá? Então, você que tem o livro, acompanha o capítulo 3, a última história, o último conto aí de Alibabá e os 40 ladrões, né? Você já ouviu a expressão Abre de Sésamo? Então, veio aí desse conto do Alibabá, das Histórias das Mil e Uma Noites, que Ruth Rocha recontou. Nós estamos terminando agora a leitura. Então, vamos lá? Você que não tem o livro, acompanha aqui pela videoaula. Coloquei aqui a história também, para você conseguir acompanhar, tá bom? Capítulo 3, Alibabá e os 40 ladrões. Num lugar muito longe daqui, que se chamava Pérsia, viviam dois irmãos. Um se chamava Cassim, e o outro, Alibabá. Cassim era rico, tinha uma loja cheia de coisas bonitas e caras. Mas Alibabá era muito pobrezinho e vivia de cortar lenha no mato, que ele carregava nos seus três burricos. Um dia, Alibabá estava no bosque cortando lenha, quando viu ao longe uma nuvem de poeira. Podem ser ladrões, pensou Alibabá. E mais que depressa, procurou uma árvore bem grande e bem frondosa, de maneira que pudesse se esconder na sua copa. Mal tinha acabado de subir na árvore, quando chegaram muitos cavaleiros, todos armados, e apearam de seus cavalos bem junto de onde Alibabá estava. Eram 40, contou Alibabá. E pelo jeitão deles, concluiu que eram mesmo ladrões. Todos eles traziam sacolas que pareciam muito pesadas, amarraram muito bem seus cavalos, e um deles, que parecia ser o chefe, adiantou-se em direção a uma rocha e gritou, Abre-te, Sésamo. Na mesma hora, no centro do rochedo, apareceu uma porta, que se abriu. E aqui nós temos, né? Os ladrões, e o Alibabá bem escondidinho ali. Os ladrões, todos com suas sacolas, entraram pela abertura, que tornou a se fechar. Depois de muito tempo, a porta se abriu, e os ladrões, um por um, saíram lá de dentro. Alibabá contou todos os ladrões, com medo de algum, que algum não tivesse saído. Os ladrões montaram nos seus cavalos, e se foram. Alibabá esperou bastante, com medo que eles voltassem, e então desceu de sua árvore, propostou-se em frente ao rochedo, e gritou, Abre-te, Sésamo. O rochedo, abriu-se como antes, e Alibabá, entrou na caverna. E teve a maior surpresa, que a caverna, além de ser clara, pois recebia luz do alto do rochedo, era muito espaçosa, e estava cheia de tesouros, de imenso valor. Rapidamente Alibabá saiu, procurou seus três burrinhos, e os trouxe para a caverna. Carregou todos os três, com cestas cheias de ouro, que cobriu de lenha, para disfarçar. Tomou bastante cuidado, para não deixar nenhum sinal, de maneira que os ladrões, não percebessem, que alguém conhecia, o seu segredo. Voltou então para casa, mas esperou que a noite chegasse, para entrar na cidade, sem que ninguém o visse. Quando a mulher, soube do que tinha acontecido, ficou muito feliz, mas Alibabá, resolveu enterrar seu tesouro, e deixar passar algum tempo, antes de se sentir seguro, para gastar o dinheiro. Mas, antes de enterrar, a mulher mostrou o desejo, de medir, aquele ouro, e foi a casa da cunhada, pedir que lhe emprestasse, uma medida. A cunhada, que era muito curiosa, ficou imaginando, o que será, que Alibabá e sua mulher, querem medir? Então, ela passou, no fundo da vasilha, uma cola bem grudenta. A mulher de Alibabá, mediu todo o ouro, e, enquanto Alibabá, ficava em casa, enterrando o tesouro, voltou à casa da cunhada, para devolver a medida. Mas, não reparou, que no fundo, grudado na cola, tinha sobrado uma moeda. Cassim e a mulher, eram muito ambiciosos. Quando viram que Alibabá, estava medindo ouro, em grande quantidade, ficaram muito despeitados. Então, Cassim foi à casa de Alibabá, e exigiu que ele lhe contasse, como tinha arranjado tanto ouro. Alibabá, contou tudo ao irmão, inclusive explicou direitinho, onde era o tal rochedo. Cassim, arranjou uma tropa de burros, todos preparados, para receber uma grande carga, e partiu para a caverna. Encontrou, tudo como Alibabá tinha explicado, colocou-se em frente ao rochedo, e gritou as palavras mágicas, Abre-te, sésamo! A pedra moveu-se, e Cassim ficou maravilhado, com o que viu. entrou na caverna, e a porta fechou-se, nas suas costas. Começou a retirar, grande quantidade de ouro, e pedras do tesouro, para carregar consigo. Mas, quando quis novamente abrir a porta, tinha esquecido as palavras. Ficou desesperado, e tentou lembrar-se, durante horas e horas, do que devia dizer, mas não conseguiu. Quando os bandidos voltaram, viram a tropa de burros, de Cassim, na porta da caverna. Perceberam logo, que alguém tinha descoberto, o esconderijo. Entraram na caverna, e encontraram o pobre Cassim, apavorado. Mas, não tiveram nenhuma pena dele, e o mataram, na mesma hora. Depois, esquartejaram seu corpo, e penduraram os pedaços, na porta de entrada, para servir de aviso, a outros, que tentassem, entrar ali. A mulher de Cassim, ficou esperando por ele, até tarde, e então, correu a casa de Alibabá, para pedir ajuda. Alibabá ficou muito apreensivo, e foi imediatamente à caverna. E o que ele encontrou, foi o corpo de seu irmão, todo retalhado. Alibabá estava com muito medo, mas achou que não poderia deixar o irmão assim, sem sepultura. Juntou todos os pedaços, colocou nas cestas dos seus burrinhos, e levou para casa. A mulher de Cassim, ficou desesperada. Alibabá, teve que explicar a ela, que não deveria demonstrar, este desespero, pois seria um perigo, para todos, se alguém descobrisse, o que tinha acontecido. Felizmente, Cassim tinha uma escrava, muito inteligente, chamada Morgiana. Esta escrava, começou a espalhar, pelas redondezas, que seu amo Cassim, estava muito doente. Depois, ela procurou, bem longe de casa, um sapateiro, que era capaz de costurar couro, com muita habilidade. Combinou, que ele faria um trabalho, para ela, e que seria muito bem pago, mas que teria que vendar os olhos, para não ver o caminho que fariam. O sapateiro concordou, e Morgiana levou, de olhos bem vendados, para a casa de Alibabá. Lá chegando, o sapateiro ficou muito espantado, de ver que queriam, que ele costurasse um morto, mas não disse nada, e fez seu trabalho, o melhor que pôde. Morgiana, preparou seu amo, para o enterro, e só então, começou a espalhar, que Cassim estava morto. fizeram o enterro, rapidamente, e então, Alibabá achou, que estava em segurança. Como era hábito, naquele país, Alibabá casou-se, com a viúva do irmão, e passou-se algum tempo, em que viveram em paz, todos juntos, gozando da fortuna, que agora possuíam. Os ladrões, no entanto, voltaram à caverna, e quando viram, que o corpo de Cassim, não estava mais lá, compreenderam, que havia mais alguém, que conhecia o seu segredo. O chefe dos bandidos, mandou um dos seus homens, a cidade mais próxima, para ver se descobria, alguma coisa. Esse homem, disfarçou-se bem, para que pensassem, que era um simples mercador, e dirigiu-se à cidade. Teve tanta sorte, que chegando a uma praça, na entrada da cidade, encontrou uma única loja aberta, e essa loja, era justamente, a de Babá Mustafa, aquele sapateiro, que tinha costurado, o corpo de Cassim. O ladrão, com o objetivo, de fazer amizade com o velho, começou a lhe fazer elogios, dizendo que estava espantado, pelo fato de o velho, estar trabalhando tão cedo. Sua vista, ainda dá para trabalhar? Perguntou. Como não? Respondeu Babá Mustafa, pois ainda outro dia, me chamaram, para fazer uma tarefa, dificílima, que era costurar o morto, num lugar, com pouca claridade, e eu fiz o trabalho perfeito. O ladrão ficou satisfeito, pois viu que tinha encontrado, uma ótima pista. Pediu ao velho, que o levasse ao lugar, onde havia feito o serviço. Babá Mustafa, disse que não sabia, onde era. Fui levado, com os olhos vendados, explicou. Pois então, disse o ladrão, vamos tapar os seus olhos, e você tentará achar o caminho, pelas lembranças que tiver. Babá Mustafa concordou, já que o ladrão, lhe ofereceu, um bom pagamento. E assim, o sapateiro, de olhos vendados, e o ladrão, muito bem disfarçado, foram se encaminhando, aos poucos, para a casa de Ali Babá. E quando eles chegaram, o sapateiro tirou a venda, e constatou, que estava no lugar certo. O ladrão, pagou o sapateiro, mas antes de voltar ao encontro do bando, marcou com uma cruz branca, a porta de Ali Babá, para não esquecer, onde era. Quando Mogiano voltou do mercado, notou aquela marca, que não estava lá antes. Sem saber o que significava, resolveu marcar da mesma maneira, todas as casas da rua. O ladrão, muito contente, voltou para a caverna, onde encontrou seus companheiros, e fez a eles, o relatório, do que tinha acontecido. O chefe dos bandidos, resolveu então, que iria todos a cidade, em pequenos grupos, e o chefe iria, em companhia daquele, que conhecia, o endereço da pessoa, que sabia, do segredo da caverna. Mas, quando chegaram, a rua de Ali Babá, encontraram, todas as casas, marcadas. Voltaram, para o esconderijo, e o ladrão, que tinha falhado, em sua missão, foi castigado, com a morte. Outro bandido, ofereceu-se, para fazer o serviço, e as coisas, se passaram, como da primeira vez. O ladrão, marcou a casa, de Ali Babá. Desta vez, foi uma cruz vermelha, e novamente, Morgiana, marcou da mesma forma, todas as portas, da rua. Finalmente, o chefe, decidiu tentar, ele mesmo, resolver o problema. E quando, conseguiu trazer, o sapateiro, até a casa, de Ali Babá, em vez de marcar, a porta, como os outros, tinham feito, tratou de olhar, muito bem, para a casa. Decorar, todos os detalhes, e assim, Morgiana, não pôde, como das outras vezes, disfarçar a casa, para que os assaltantes, não a encontrassem. O chefe, voltou para a caverna, onde concebeu, um plano, bem pensado, para vigiar-se, de Ali Babá. Em primeiro lugar, arranjou, uma tropa, com 19 burros, mandou fazer, 38 odres, que são, sacos, bem grandes, de couro, próprios, para carregar, óleo. Em cada um, dos odres, acomodou, os 37 ladrões, que tinham sobrado, todos, muito bem armados, o último, dos odres, foi cheio, de óleo. Depois, disfarçou-se, como mercador, e dirigiu-se, a cidade. Chegou, a casa de Ali Babá, depois do pôr do sol, como tinha planejado. Bateu, bateu à porta, e pediu abrigo, dizendo que havia, chegado tarde, a cidade, que não tinha, onde dormir, e onde guardar, sua carga. Ali Babá, não desconfiou, de nada, e mandou, preparar, uma ceia, e um quarto, para seu hóspede. Mandou, recolher, os burros, no seu pátio, alimentar, os animais. Antes, de se deitar, Ali Babá, pediu, a Morgiana, que lhe preparasse, uma sopa, para o dia seguinte, já que teria, que sair, muito cedo. Assim que Morgiana, começou a preparar, o caldo, a luz se apagou. Não havia, mais azeite, na cozinha. Então, ela, então, foi ao pátio, com a intenção, de tirar, um pouco de óleo, de um dos odres, do mercador. Quando se aproximou, de um dos burros, escutou, uma voz, que perguntava, já é hora? Desconfiada, fez uma voz, bem grossa, e disse, ainda não. E foi chegando, junto a cada, um dos odres, e ouvindo, a mesma pergunta, até que, do último odre, não veio, nenhuma voz, e ela, percebeu, que este, estava cheio, de óleo. Morgiana, era muito esperta, e muito corajosa. Sem pedir, a ajuda de ninguém, retirou o óleo, levou-o para a cozinha, e pôs para ferver. Dirigiu-se ao pátio, e jogou uma boa quantidade, de óleo fervendo, dentro de cada odre, matando, todos os ladrões. Voltou para a cozinha, apagou a luz, e ficou esperando, para ver, o que iria acontecer. Dali a pouco, o chefe dos bandidos, que tinha se deitado, vestido, acordou, de um sono leve, e, notando que a casa, estava em silêncio, e tudo estava apagado, levantou-se, dirigiu-se à janela, e começou a jogar, pedrinhas, nos odres de azeite, para despertar, seus homens. Mas, nenhum dos homens, deu sinal de vida. Assustado, desceu ao pátio, e quando examinou, o primeiro dos odres, já percebeu, o que tinha ocorrido. Desesperado, examinou, os odres, um por um, então, tratou de fugir, já que seus planos, haviam ficado, impossíveis. De manhã, Morgiana contou, a Alibabá, os acontecimentos da noite. Alibabá, e seu escravo, Abdala, enterraram, todos os bandidos, e levaram os burros, ao mercado, para vender, e assim, acabar com todos os sinais, do que tinha se passado. Alibabá, muito grato a Morgiana, deu-lhe imediatamente, a liberdade, prometendo, que mais tarde, ainda lhe daria, muito mais. Enquanto isso, o bandido, que tinha fugido, para a caverna, já estava imaginando, o que iria fazer, contra Alibabá, pois além de estar furioso, com a morte, de seus homens, ele raciocinava, que sua caverna, já não era um lugar seguro, uma vez, que havia alguém, que sabia, de sua existência. Com grande quantidade, de tecidos finos, que tinha na caverna, conseguiu montar, uma loja, bem em frente, à antiga loja, de Cassim, que agora, era dirigida, pelo filho, de Alibabá. Tratou, de fazer amizade, com ele, e conseguiu, ser convidado, para jantar, em casa, de Alibabá. Novamente, ele pretendia, matar Alibabá, pois não podia, ficar sossegado, sabendo, que alguém, conhecia, o seu segredo. Mas, quando aceitou, o convite, de Alibabá, para jantar, preveniu, de não, de que não, podia, comer sal. Como Alibabá, fazia questão, de agradar, seu hóspede, chamou, Morgiana, e avisou-a, de que não, deveria, salgar, a comida, do convidado. Morgiana, ficou curiosa, querendo conhecer, este hóspede, tão complicado, e deu um jeito, de espiá-lo, por trás, de uma cortina. E, imediatamente, reconheceu, o chefe, dos bandidos, embora, ele estivesse, tão bem disfarçado, que seu próprio, amo, não tinha, descoberto, sua identidade. É por isso, que ele não, quer, comer sal, junto, como eu amo. Morgiana, pensou, pois entre os árabes, os inimigos, não comem, sal juntos. Então, quando o jantar, estava chegando, ao fim, Morgiana, apresentou-se, muito bem vestida, acompanhada, de Abdala, e ofereceu-se, para dançar, para o convidado. A ideia, foi bem recebida, e enquanto Abdala, tocava, Morgiana, começou a dançar. Depois de ter dado, algumas voltas, pela sala, aproximou-se, do bandido, tirou da cinta, um punhal, e conseguiu matar, o inimigo, do seu patrão. Todos, ficaram, muito espantados, mas, Morgiana, explicou, o que havia feito, e o grande perigo, que seu amo, tinha ocorrido. E tudo, acabou muito bem, pois, Morgiana, casou-se, com o filho, do antigo patrão, e em paz, toda a família, pôde gozar, das grandes riquezas, descobertas, por acaso, por Alibabá. E, fim. Terminamos, o nosso livro, Histórias das Mil e Uma Noites, com essa história, cheia de morte, né? Mas, é, o conto, do Alibabá, e os 40 ladrões. E, apresento a vocês, aqui, o nosso próximo livro, Contos de Perrot. Eu disse que, avisaria vocês, né? Logo, nós já vamos trabalhar, os contos, deste livro, tá bom? Iremos, também, fazer atividade, sobre esse texto, que nós fizemos a leitura aqui, tá bom? Você que tem o livro, e acompanha a leitura no livro, fique atento também, pode fazer a leitura, ali, do livro, mas, você que não tem, tenha videoaula aqui, com toda a história, tá bom? Você pode recorrer aí, fazer a leitura. E, assim que, a atividade foi elaborada, a paz para vocês, aviso direitinho, e, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? No plantão, das 7 às 11, estou disponível para atender vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal, até a próxima aula, bons estudos, e, espero que vocês tenham um excelente final de semana, viu? Tchau.